Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim, sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje, gente, como vocês viram aí no título, que eu estou muito nervosa, nesse vídeo de hoje, gente, eu estou nervosérrima. Já dizia minha avó que quando a formiga quer se perder, ela cria o quê? Asas. Gente, olha só como eu estou, estou muito nervosa, minha mão chega a estar branca, gelada, tremendo, está tudo, enfim, mas eu estou com muita vontade, gente, de fazer a maior burrada da minha vida. Eu estou muito nervosa, sério mesmo, mas é isso, a vida é que nem um sutiã, meu amor, você tem que meter os peitos, se der certo, deu, se não der, não deu, né? Gente, como vocês viram aí no título, hoje eu vou cortar o meu cabelo, olha só, hoje eu vou cortar o meu cabelo, eu já cortei ele, ele tem uns dois anos, é, tem uns dois anos, e eu deixei ele mais ou menos aqui, olha o tamanho da minha franja, eu deixei ele aqui, ó, ficou bem aqui mesmo, vamos ver se eu acho uma foto e deixo aí, passando para vocês. E ele já cresceu, olha só o tamanho que ele está, e eu estou com muita vontade de cortar de novo. Aqui, ó, quero deixar aqui, então já assisti muitos vídeos no YouTube, de como que faz isso, de como que faz essa burrada, e a menina conseguiu, achei lindo o corte dela, então eu vou fazer também no meu. Vou dar uma, vamos entrar. Ai, já estou muito nervosa, vou pentear ele, aproveitar que o César está dormindo. Gente, deixa eu posicionar vocês aqui, gente, é uma burrada isso que eu vou fazer, eu não sei se eu vou estragar o meu cabelo, não sei como que vai ficar, porém, né, como eu falei, a vida é que nem sutiã, temos que meter os peitos e se embora. Então, ó, eu vi que a menina, deixa eu pegar o pente que a menina fez, que ela fez com um pente desse aqui, ó. Aí ela falou que o cabelo tem que estar bem abertinho no meio, ó, tem que estar bem certinho aqui no meio. Gente do céu, meu cabelo, ele é muito oleoso, está apenas só com um dia que eu lavei ele, viu? E ele já está assim. Meu cabelo tá muito grande, olha só, muito grande mesmo. Vou pentear ele aqui e já já eu volto. Olha só, gente, já penteei, deixa eu mostrar pra vocês o tamanho dele. Olha só o tamanho dele, gente. Olha só, como que ele está aqui, ó. Tá vendo? Bem grande, ó. Só que eu estou querendo mudar, eu quero deixar ele aqui. Aí, eu vi que a menina, eu vi que a menina, ela abriu no meio o cabelo, ó. Ela abriu no meio, deixou bem certinho. E passou assim, ó, por cima das orelhas. Deixa eu ajeitar aqui. Passou por cima das orelhas, assim, ó. E... Não tá muito certo. Cara, não tá certo. Eu acho que eu vou fazer a cagada. Gente, se você... Esqueci de falar pra vocês. Mas, se você chegou até aqui, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, através desse corte, que eu não sei no que vai dar, por favor, deixa like pra mim. Se você gostar da minha pessoa, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aí você não vai perder nada, tá? Então, bora lá, gente. Olha só. Pega simples. Não tá certo. Cara, eu não tenho coordenação motora. Eu acabei de descobrir que eu não tenho coordenação motora para abrir nem sequer o meu cabelo. Não tem condições. Pronto. Aí, gente, ó. Ela manda você colocar duas xuxinhas, tá? Então, você vai fazer assim. Ó. Aí, vai prender o cabelo onde que você quer cortar. Ela manda você pegar uma xuxinha. Não é um... Não é uma boca de sino, não, tá? Porque isso aqui não é uma xuxa, não, meu amor. Isso aqui é uma boca de sino. Não tem condições, não. Aí, você vai amarrar o cabelo. Onde que você quer, ó. Deixar o corte. Menina do céu. Ó. Aqui. Olha só, gente. E depois, ela manda você prender outra vez aqui, ó. Aí, eu vou pegar agora uma liguinha, que só é o que eu tenho. Ó. Aí, eu vou prender. Aí, isso aqui é o que eu vou cortar, ó. Isto. É o que eu vou cortar. Eu não tô entendendo, não. Como é que vai ficar esse negócio mais? Bora meter a tesoura. Se der Deus, se não der, não der. Eu sou assim. Quando eu acordo virada... Quando eu acordo virada, gente. Ó. Ela falou assim. Dá pra ver? Eu acho que vai cortar lá embaixo, né? Aí, gente. É aqui que eu corto. Tô com pena. Olha só. Gente, acho que eu não vou cortar esse. Porque esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui é o tamanho... Esse modelo de corte aqui, ó. Que prende essas de oixostinha. É pra ele ficar aqui. É pra ele ficar aqui. Com aquela pontinha. Só que eu não estou preparada. Aí, eu acho que eu vou... Fazer outro também que eu vi. Porque se cortar aqui, ele vai ficar feio. Nesse tamanho que eu marquei. Aí, tem outro corte também que eu vi, ó. Aqui. Marro o cabelo. Se der certo, deu, gente. Ó, eu quero cortar. Eu estou criando coragem pra dar luzes nele. Ó, vou fazer assim. Marro o cabelo lá no alto. Eu acho que é, né, gente? Assim, esse que eu vi. Ó, marro o cabelo. Bem forte, bem forte. Ó. Ó. Tamanho que o meu cabelo tá. Aí, marro o cabelo. Coloca pra frente. Todinho pra frente. Todinho. Ó. Pega o cabelo. Amarra todinho pra frente. Coloca a liga. Ó. A liga pra não soltar, tá? Vou descer mais. Eu não tô com coragem. Gente, eu acabei de descobrir que eu sou uma fresca. Eu acabei de descobrir que eu sou uma fresca. Por quê? Por quê? Eu estava fixa. Eu vim aqui, ó. Puf, preparar a dérima. Eu vim aqui preparar a dérima pra cortar esse cabelo. E agora não tenho coragem. Olha só. Aí corta por cima da liga, tá, gente? Eu acho que é assim. Vou colocar outra. Porque depois desse pedaço, não sei o que que eu vou fazer. A próxima loucura que vocês vão ver, eu fazendo no meu cabelo, é dando luzes. Estou louca. Será que essa tesourinha vai cortar? Não corta. Nossa, a tesoura não corta, não. Não corta no cabelo. Tá muito. Não tem mais volta. Porco, a liga. Calma, calma. Gente, vocês não estão não entendendo. Calma. Vocês não estão não entendendo o quanto eu estou nervosa, não. Olha só, não tem volta mais, não, viu? Ficou torto. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Gente, ele está disparado. Gente, eu estou vermelha. Cara, eu estou muito vermelha. Meu coração. Tá tudo torto. Ai, tudo torto. Gente, olha isso. Cortou tudo torto. Olha isso. Deixa eu ver. Olha. Tudo torto. Cara, o que eu fiz da minha... Tudo torto. Eu não quero nem soltar esse cabelo aqui. Porque... Meu pai... Gente, meu cabelo. Gente, eu só queria que vocês pudessem tocar aqui. Pra vocês verem. Tá assim. Eu queria que vocês pudessem tocar o meu cabelo. Pois ele está. Eu estou com medo de soltar. O meu maior medo é soltar aqui e ficar uma presepada. Eu não vou ter coragem de soltar. Eu não vou ter... Gente, vocês não estão... Ó, ele não cortou certo. E o que é isso? Aqui. Cara. Gente. Gente, eu já estou vendo. Eu já estou vendo. Tá tudo torto. Cara, é agora ou nunca? Tudo torto. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, o que eu fiz? O meu coração. Meu Deus, o que eu fiz? Gente. Mãe. E aí, gente? Meu Deus. Eu fiz merda. Eu aposto. Está tudo... Está tudo... Está tudo... Está tudo mal cortado. Calma. Espera aí. Eu vou cortar de novo. Eu vou cortar de novo. Cara, o que eu fiz? Onde que eu errei? Estou cortando de novo. Está tudo mal cortado. Tudo. Tudo. gente ele preso ainda dá para disfarçar mas ele solto está uma matacada já que eu estou aqui vou dar um cortezinho aqui também meu pai o que foi que eu fiz? tudo errado ai gente, peraí vou tomar uma água vou tomar um tremendo vou colocar meu celular aqui para ir carregando porque daqui a pouco eu volto eu vou ver o que eu faço eu vou ver o que eu faço da minha vida vou colocar o celular para ir carregando aqui eu não estou sabendo nem falar estou nervosa volto já gente, voltei gente, ele está todo desigual atrás eu acabei de olhar ainda bem, gente ainda bem que eu não cortei aqui do jeito que eu queria olha isso está vendo? essa parte aqui está horrível meu cabelo ficou ó ai gente mas como eu falei olha só gente meu cabelo não está nada bem cortado olha só gente então é isso eu vou finalizar por aqui vou dar um jeito nesse cabelo eu espero muito que vocês tenham gostado porque eu não gostei do final tá? do resultado eu espero que vocês tenham gostado se você gostou se inscreve no canal deixa um like para mim tá? compartilha com seus amigos o meu vídeo para me ajudar com a divulgação e o crescimento do canal então grande beijo tá gente grande beijo no seu coração e fica todos com Deus tchau como eu falei a vida aqui nem sutiã meta os pés e vai embora beijo tchau